Se o mundo não acabou, tá bem perto disso acontecer. Alô, amigos das redes! No dia que a gente fica sabendo que o último condenado pela Lava Jato foi descondenado, agora Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, condenado a mais de 400 anos, tá livre. No dia que, do outro lado, a gente fica sabendo que a turma do Bolsonaro, provavelmente, segundo a Polícia Federal, estaria falsificando certificação de vacinas, aí, minha mãe tinha razão, quando falou em 2001, o mundo já acabou, meu filho, você que não viu. Um abraço!